Mas agora a prefeitura doou um carro zero quilômetro para o nosso asilo, também concedeu máquinas de costura lá para o asilo São Francisco de Assis, até a irmã, a irmã aqui ela falou na tela do NPTV Notícias, agradecendo a irmã Lourdes, um abraço para ela, recebeu a gente na semana passada para uma matéria bacana que a gente fez lá, também falou da gratidão que ela teve de receber esse carro lá para os idosos, para os velhinhos aqui do lar, dos velhinhos aqui de São Paulo. A prefeitura doou um carro zero quilômetro e concedeu máquinas de costura para o asilo São Francisco de Assis, o prefeito Zezão, juntamente com os velhinhos aqui de São Paulo. Aprende com o vice-prefeito Francisco Monteiro, visitaram no último dia 16 o asilo São Francisco de Assis para fazer a entrega de um carro zero quilômetro e uma máquina de costura para a instituição. A máquina de costura Overlock foi cedida através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Será utilizada pelo grupo Voluntários de São José, que atuam com serviços de costura no atendimento aos idosos do asilo. Nos próximos dias, mais uma máquina de costura reta será cedida aos voluntários, que trabalharão inicialmente na confecção de capas para colchões. Também foi entregue através da Secretaria Municipal de Assistência Social um carro zero quilômetro, que foi adquirido através de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia e contrapartida do Fundo Municipal de Assistência Social. Eu, Irmã Lourdes, coordenadora do asilo, mais uma vez eu agradeço imensamente o trabalho maravilhoso dos nossos voluntários e dos nossos parceiros, em especial, pela doação desse veículo zero quilômetro para o transporte dos nossos idosos. Deus abençoe a todos. Aí está a doação importante de um carro zero quilômetro e também máquinas de costura que irão ajudar muito o trabalho desenvolvido lá no Asilo São Francisco de Assis, aqui em Santo Antônio da Platina.